Oi meus amores, vou limpar aqui pra falar com vocês, vou botar no tripé, colocar aqui, vamos lá. Tudo bem com vocês? O Lúcio de Vasconcelos, meu amor, recebidos, vamos de recebidos, vocês não vão acreditar. Essa semana eu aqui jogada fazendo a sereia mimada, a baterista em casa, me chegou um recebidos. Pera que eu vou pegar, pra vós outros virem. Me chegou essa caixa, quem me mandou essa caixa foi a de Gianna Mello. Eu tava arrumando meu quarto, tirei algumas coisas do quarto, troquei a cama, a minha cama descobri que eu era menor do que a cama, nunca tinha pensado nisso. E não cabe mais nada dentro do meu quarto, eu mostrei com a de Gianna, a de Gianna falou, vou te mandar um presente que vai ser útil pra você. Eu falei, tá bom, tudo bem. Ela me mandou isso aqui, ó. Aí eu fiquei pensando, gente, isso aqui é aquele suporte de televisão, né? Então eu vou fazer o quê? Quando eu tô sentado aqui na sala, que eu tô sentado aqui, a mesa fica aqui. Quando eu tô sentado aqui, eu não consigo ver televisão, porque a televisão está lá. Então ela arrasou. Eu vou pegar esse suporte, vou colocar aqui. Quando eu quiser ver televisão como o Sander, é só virar um pouquinho a televisão, que dá pra ver. Essa foi minha linha de raciocínio. Mandei mensagem pra ela no Instagram, agradeci, muito obrigada. Aí ela falou pra mim assim, Por que que eu falei isso? Porque a de Gianna tem mania de ver as coisas na minha casa, e ver o que tá faltando, e falar pra mim assim, Ah, eu vi num vídeo que tava faltando, eu mandei pra você. Eu falei, mas como é que você viu? Ah, eu vi num vídeo. Falei, ah, você viu num vídeo? Ela falou, eu mandei dois, dois presentes. Ou seja, esse aqui que eu vou usar aqui, e mais um, que chegou hoje. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. A de Gianna, ela, eu falo que esses meus perseguidores, como a gente sabe, bebê, eu e babado. Peraí, deixa eu pegar o O.B. 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 Ó, pra abrir o meu presente, eu peguei essa faca que foi regalada pelo marido da Solana, que eu esqueci o nome, me perdoa, viu amor? De ouro, dourada, dourada. Inclusive, eu trouxe um boy pra comer aqui em casa. O boy olhou pra mim, ficou olhando pra faca, olhou pra mim, olhando pra faca. Falei, é só a cor ouro, tá? Não é de ouro, não. Não é que eu na brisa, eu queria roubar a faca, achando que era ouro pra vender, não. Então, vamos lá. Vamos do presente que eu ganhei. De Gianna Mello. Ela me deu uma cristal UHD Q7700, 43 foregadas, 180 centímetros. Eu tenho uma televisão no meu quarto, eu tenho uma televisão no meu quarto. Amiga, vocês são loucas, né? Obrigada, Didião. Vocês são malucas. Fiquei muito emocionada com esse regalo. Agora é o seguinte. No meu quarto, eu entendi que ele me mandou o seu pipé pra botar o negócio, botar neto. Mas no meu quarto ela vai ficar de frente, então não precisa. Vou tirar o suporte daqui, colocar no quarto. E esse suporte que você me deu, Dijana, eu vou colocar aqui na sala. Nossa, eu tô tão feliz, gente. Olha o que eu ganhei. Eu ganhei uma mega televisão de 43 centímetros, Alô, Canto. Imagina uma mega de 43. Pezinho. Nossa, Didião, que apresentão, amiga do meu. Você deu o nome, querida. Qual o nome da televisão? Didiana, tá? Já está batizada, minha filha, Didiana. Didiana, a Solana. Ui! Dijana, a Solana, a Alexandrina, o Albert. Nossa Senhora. Só vocês. Olha. Olha isso aqui, o controle manual. Gente, eu tô passada que eu ganhei uma televisão. Ah, vimos de vocês, eu só tenho que esperar isso mesmo. Vocês são maravilhosos comigo. Vocês me tratam com muito carinho, com muito mínimo. Ó, aqui tem um controle remoto. Tinha como tirar logo. Gente, eu tô até tonta. Fiquei tonta, você acredita? Acho que eu fico muito emocionada com o regalo. Eu sempre falei isso, repito. Eu sempre sou uma pessoa que eu sempre estive acostumado a dar as coisas para os outros. Eu sou dadeira, né, amiga? Sempre fui dadeira. Nunca fui de receber. O lugar que me chama depois eu li. Ó, o negocinho da internet que eu falei na televisão. E o filho da televisão, chiquérrimo. Eu sempre fui dadeira. Eu nunca fui de receber presente. Em determinado ponto da minha vida, eu tive que ir trabalhar. E assim... Ai! Gente, eu me cortei. Eu me cortei. Não é bem que não sanguou, mas eu cortei. Manual de instrução. Vou deixar aqui. E o controle. Olha aquele vidinho, o controle de picha pequenininho. Nossa! É aquele controle à luz solar, ó. Que ele se recarrega sozinho. Fininho, chiquérrimo. Nossa, Dijana. Você... Deu o seu nome, minha vida. Agora eu tô com medo de tirar ela. Como é que tira, hein? Não tem medo de tirar. Eu vou colocar ela aqui para testar. Porque eu tenho mania de comprar as coisas. Não, né? Parece que não. Eu cortei o meu dedo. Parece que não. Mas ela é pesada, amiga. Não acontece. Ai! Ai! Aí, televisão. Hoje dá, dá. Olha que linda, gente. Ai! Emocionada. Sai com as crianças que ganham doce. Eu quero doce. Eu quero bala. Eu quero a soca para passar na sua cara. Ai, eu não acredito nisso. Gente, eu vendei uma televisão. Vocês são malucos. Meu Deus. Deixa eu colocar assim com o jeitinho. Vou colocar assim. Meu pai. Eu ganhei uma tela, 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 tela. O nome dela é Gigiana, viu, querida? De gênero maravilhosa. Olha isso. Que inférima. Ai, gente. Eu tenho que fazer isso. Eu vou montar no meu quarto. Poder ficar até mais tarde na cama. Eu já estaria aqui. Eu não tenho lugar errado. E aqui? Não, não posso postar aqui. Não posso postar assim. Ih, gente. Eu vou ter que ler o manual. Pera. Tem vários buracos aqui embaixo. Está aparecendo a de giana. Todos os buracos. Ah, maluca. Porque a da Samsung é sempre o mesmo lugar. Eu sei. Eu sei que é aqui. Esse aqui é o manual? É, não. Esse aqui é o manual do trem lá. Pera aí. Porque é o seguinte. Gente, a gente está no outro manual. Está aqui, ó. Está aqui. Ah, está. O pé. É sempre nesse buraco mesmo. A televisão da Samsung é sempre o mesmo sentido de encaixe. É sempre o mesmo babado, sabe? Não, essa é diferente. Essa é mais moderna. Essa é mais moderna, amiga. Essa é mais moderna. Essa é mais moderninha. Essa é bem mais moderna, amiga. Ó, essa é bem mais moderna. Ela é diferente. Até o encaixe dela. Até o encaixe dela. É no mesmo lugar. É aqui. É menor. Mas então o encaixe dela é diferente. Nossa. Será que eu vou fazer isso? Sim. Mas por que a cavalinha entrou com mais facilidade? Assim. É isso? Não, amiga. Você entrou com mais facilidade. Gente, eu não estou com o número buraco. Você é assim? É esse aqui, vai. Mas por que ela não tem que entrar? É esse aqui. Está escrito no manual. Tem que fazer clact. Tem que fazer clact. Mas não fez clact, não. Ela está solta ainda. Aí, gente. Como é que eu vou fazer? Aqui está falando R. Qual é esse? Tem número aqui? É R. Esse aqui é o R. Vamos lá. Pronto, bicha burra. É emoção, gente. É emoção. É emoção. Quero pegar de... Olha, tem um chique finíssimo. Vai fazer assim. Ai, pelo amor de dadá. Vocês vão ver primeiro do que eu, né? Minha tela. Olha isso. Gente, agora não cabe na mesa. Deixa eu ver a preciosa. Não me deu. Olha que linda. Gente, que demandante. Sabe aqueles vídeos do povo tirando prastiquinho? Vamos fazer. Olha que delícia. É tão bom essa sensação de coisa nova, né, amiga? De abrir, de tirar da cara, da caixa. Ai, é só até aqui, ó. É, não tem mais aqui. Gente, eu tô passada. A ficha ainda não caiu, que eu ganhei na televisão. Juro. Olha que delícia. Olha que delícia essa sensação de puxar. Olha, amiga. Ainda tem mais prástico aqui, ó. Ah, que delícia. Tem mais aqui ainda, ó. Ó. Samsung. Amiga, ela é linda. Ela é linda. Linda, 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 linda. Aqui, essa piscana ali. Gente, ela é linda. Nossa, a televisão da Samsung, ele tá diferente atrás, viu? Tá muito diferente. Aí, ela tem que arrumar o carregador, que eu quero ligar aqui, né? Fazer, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tava com uma agora aqui. Ainda, vai se mover a xixi ou o xixi, vem, filha? Tava com uma aqui agora, eu falei. Nossa, eu tô impressionado com o quanto ela é linda e o quanto a televisão da Samsung mudou. Tá completamente diferente, entendeu? O controle é igual, só que mudou a tecnologia. Ó. O controle ligou ali, babado. O controle é esse da minha, daquela que tá lá na parede. E esse é o da nova, tá vendo? Olha como é que é diferente. Vamos ver. O mesmo controle, desligo, funciona na outra, desligou a minha outra televisão. Ai, parece que é um papo, hein? Ai, que delícia. É tão bom ganhar as coisas, né? Ganhar as coisas que a gente gosta. Olha que linda, amiga. Olha o tamanho, bicha. Tô passada que esse controle ligou. Olha. Vou cagar. O que que eu faço? Smart TV ou controle? Controle. Aí, o que que é isso? Configurações atuais ou automáticas. Informações, ok. Vamos lá. Quero botar o Hi-Vai. Vamos botar o Hi-Vai. Conecta, é... Entretenimento e IP. Nossa, mudou. Até o menu mudou, amiga. Olha o nome da minha internet. Lula. 2026. Botar 5 giga. Agora eu vou botar minha senha. Como todo mundo do Pombal assiste meus vídeos, vou colocar minha senha. Pera. Lu. Ei. Zara. Ai, como é que eu faço para me ver o nome? Acho que eu já errei. Ai, acho que eu já errei. Por isso, amara. Cadê? Aí, eu errei. Falei que eu errei. Como é que eu coloco aqui? Aqui, eu diminui. Ai, caramba. Eu errei, mas não estou... Aqui. Luísa. Mar. Aí. Lá. Aqui. Agora, como é que conecta? Como é que eu faço para conectar o trem? Ir. É no ir, não é? Ir. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Ai, fui! Fui, amiga. Gente, como ela é linda. Essa é aquela... Ai, o que é isso? Essa está diferente. Termos de Samsung. Termos de autorismo, serviço, informações e visualizações. Concordo com tudo. É isso, né? Sempre assim. A gente tem que concordar com tudo. Ok. Nossa, está muito diferente a televisão da Samsung, viu? O menu da Samsung. Que geralmente é aquela coisa ligou... Aí ele pede uma... Olha, tem quatro passos. Geralmente ele só pede o fio da televisão a cabo ou a internet já. Estou toda com a comida. Nossa, que linda, gente. Uma versão ainda melhor já pode ser instalada no dispositivo. Instalar no dispositivo. Olha que delícia. Agora. Gente, ele ainda tem... Ah, aquela ali esses dias atualizou. Não, vai para lá, bebê. Porque a televisão da mãe está aqui. Aquela lá, da parede da sala, ela atualizou esses dias também. Uma versão ainda melhor já pode ser instalada e disponível. Bicho, eu estou passada de Diana com presente. Vocês arrasam, viu? Olha esse controle. Ah, o outro também. Olha a diferença. Olha como é que é pequitinho esse controle. Como é que é mais delicadinho. E esse já tem... Essa televisão é bem mais moderna do que a que eu tenho na sala. Está vendo? Ela já tem um negócio de luz solar, que carrega sozinha, entendeu? Você enfia no edifico, desconecta. É do abado. Bicho, eu estou passada. Diana, você é louca. Muito obrigada, amiga, por esse presentão. Para de fazer barulho, inferno. Está me assustando, nervosa, agitada. Calma, mamãe. Não, não veio para cima da mamãe, não. A gente chegou da rua agora. A televisão tinha chegado. Eu não botei o absorvente nela. Ah, por que você não castrou, Anitta, ainda? Fui na veterinária a primeira vez. Mostrei o cio dela. Estava muito estranho. Grosso e fedido. Ela falou, Luísa, como é a primeira vez que ela menstruou, deixa vir mais escorrer. Deixa vir um próximo e a gente castra. O segundo cio da Anitta veio igual. Muito denso e escorrido. Aí a veterinária falou para mim, Olha, Luísa, pelo visto é dela. Então a gente já pode castrar. Eu falei, então como ela entrou nesse cio, a gente castra. Acabou que eu fiquei sem dinheiro. Ela entrou agora no terceiro cio. Só que agora eu entendi que ela está no cio normal. Porque está saindo o Chicozinho normal. Não está vindo grosso. Não está vindo fingido. Está vindo só uns pinguinhos. Então agora eu acho que já está para castrar. Eu acho que limpou, sabe? Que tinha de limpar. Menos mal. Agora, se entrar um dinheiro que eu tiver condições, eu castro. Você viu o tamanho do chibiu? Eu estou com um chibiu enorme. E hoje eu quis conhecer o pecado. Tem um neguinho que eu gosto lá da rua. Que eu sou difícil lá da nele. E eu queria bem fazer neném com ele hoje. Mas minha mãe me deixou, né mãe? Mãe me deixou? Toda fogosa, filha? Está toda fogosa? Fala para a pessoa de casa que você está. Que você está. Está aquele jeito, mãe. Está aquele jeito querendo namorar. Mas a mãe não vai descer a neném namorar. Não vai. Não vai. Não vai. Então ela ainda está usando absorvente. Não, deixa. Deixa. Não quer descer não, está vendo? Não quer descer não. Não quer descer. Mãe não está comendo nada não, hein, teleceira? É só carinho mesmo, então? É? É só carinho? Gente, é o tempo todo em cima. Quando eu estou comendo, eu tenho dúvida se ela se aproxima pelo carinho ou porque está com vontade de comer. Olha que sem vergonha. Mamãe, dá para fazer assim. Olha essa bocona, gente. Olha essa bocona. Olha isso aqui. Olha essa bocona. Olha essa boquinha que linda. Gente, eu estou impressionada com o presentão que eu ganhei. Nossa, agora quando eu acordar, eu não preciso pular da cama de cara. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Desce agora. Vai lá deitar com a princesinha, vai? Aí vocês falam, gente, por que você não fica com a princesa? Eu fico. É uma princesa que é... É mais na dela. Mais na dela. Ai, gente, quatro minutos ainda para atualizar. Não é melhor desligar depois e eu volto para vocês? Vamos esperar quando estiver no final e eu volto, tá? Enquanto eu desliguei, eu estava prestando atenção que está um som. Eu não vou ligar por causa dos direitos autorais. Essa televisão, ela é completamente diferente da minha. A minha eu tive que comprar um home theater. O som dela sai por todos os lados. Não vou aumentar a boca para não tombar o vídeo. O som dela sai por todos os lados. Eu estou passada. Passada, amiga. Transfer, eu não vou ver. Ai, meu útero. Pisca, pisca, meu útero. Pisca. Olha que linda. Smart. Chiquérrima. Demandante. Digiana. Digiana Maravilhosa. Nome da minha velha resistente. E é sempre o nome de mulher que eu dou, né? Digiana Alexandrina Cafeteira. Munhoza. Arágua da Água. A Solana Magna de Lava Louça. Esqueci mais alguma coisa? Será que ela desligou? Não, nem mexi, tá? Só estou esperando. Olha, porque tem o terceiro passo. Conexão sem fio. Avançar. Já estava colegada, né? O quarto passo. A minha pediu... A minha eu coloquei meu nome nela. Logo quando eu coloquei. Foi a única coisa que me deu a opção de fazer. Colocar o nome. Mas eu não sei porquê também. Não vejo meu nome nela, mas ela coloquei o nome nela. Bissexual. Bix. O que é isso? Sua voz e sua escolha. Selecionar comunicação do seu sistema de voz. Bixby. Eu não sei o que é isso, Bixby. Controle na tela, encontra a TV. A cara consegue jogar os outros dispositivos conectar. Ih, eu não conectei. Eu não fiz nada. Foi sozinha. Ah, tem meu útero. Amiga, ela já está pegando. Amiga, ela já está pegando. Eu não acredito. Amiga, ela já está pegando. Será que ela tem Netflix e essas coisas? Vamos ver. Tem, né? Lógico. Chiquérrimo. Não, deixa eu colocar direto aqui. Cadê? Tinha aqui o Netflix. 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 Vamos lá. Ai, meu útero. Ai, eu só alterou o homem. Gente, que presentão. Estou emocionado. Agora eu vou chamar o BOF para botar no quarto. Para instalar. Vai dar um trabalho que vai ter que tirar aquela ali. Colocar o negócio. Tirar o negócio daquela ali. Colocar nessa ali. Ixi, vai ser balado. Mas vale a pena. Gente, olha a imagem. Parece que dá para pegar o número. Estou passada. O número é uma letra, né? Olha que close. Pior que eu não lembro senha. Eu não lembro nada de... Da minha senha da Netflix. Bicha, ela já é tão babado. Que ela já apareceu várias coisas aí. Eu tive que... Vou ter que editar o vídeo. Ó. Gente, eu estou impressionada com... Aqui em casa é a Luísa. A Monique. Eu sou a mãe da Vandinha. Está vendo? A Monique. E a Viviane. Viviane! E a Viviane. Gente, eu estou impressionada. Será que se eu botar um filmezinho para ver... Só os direitos autores... Será que vai me cobrar direitos? Olha a cor da televisão. Vou abaixar. Só para o YouTube não longar. Amiga. Olha isso. Digiã, meu amor, muito obrigada. Obrigada por esse presentão. Quando o YouTube é pronto, agora eu mostro para vocês, gente. Que linda! Ai!